O que que, ó? É, cara, ó, morri pra um hack, só olha. Entra aí, você tá dando lag, mano. Ó, esse cara... Ó. Esse cara é hack, mano. Só olha. Puta, gente, puta. Só espera ali pegar o carro. Só esperem pra vocês verem. Se querem ficar ali, não. Olha lá, ó. Boa, teléfica. O que tá bem? Um pouco bugado a internet, mano. Agora que voltou. Esse cara matou ele, ele é uma lenda, mano. Tomara que matem. Olha lá, ó. Tá, tá. Hum? Vamos lá. Nossa, ela entrou dentro da pedra. Tomara que mete um pupoco nesse hacker. Ele tá sem vida. Olha, desgraça. Olha o hack na pedra. Os caras em vez de me tracar uma granada na pedra... Será que eu tenho que ver? Matou. Marque matem, mano. Ainda bem. Se for o vídeo... Tchau. Tchau. Tchau.